Eu sou criança e meu Jesus E quero o amor salvar Por mim também morreu na cruz E fez do céu meu lar Se quer um dia lá viver Aqui precisa andar Comer, Jesus, em tudo crer Que a Bíblia vai ensinar São pais que negam seu amor Os que seus filhos vêem Três instantes do Senhor O mais glorioso bem Deus nos deu um ar cristão Onde haja muito amor Que os pais conduzam pela mão Seus filhos ao Senhor Amém